Se fosse eu, eu sairia vivo. Claro, tu é pica? Ídolo máximo da nação, herói brasileiro? Óbvio que tu saia vivo vivo. Eu vou cair! Eita! 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 O GGBR! Mano, eu quero um telador que entrose. Na verdade, todos os teladores têm que entender que vocês têm que brigar entre si pra ver quem vai ser o meu amigo, cara. Se você tá comigo, você é um telador, chega alguém, é uma ameaça pro seu posto, entendeu? Então você automaticamente já tem que tomar uma atitude contra ele. Caralho, por que que eu sou tão ruim de visão, velho? Corre aí pra agudo. Ah, Neo! Neo, seu cachorro! Perdedor! Você é um perdedor, Neo, seu perdedor. Olha, não deixou o like não, mano, Neo. Caralho! Caralho! Toma! Aí, ó! Toma aí, ó! Eu avisei, velho! O Kawan tá esperto, mano! O Kawan zada, ele tá on fire! Ele sabe muito! Chegou mais! Aí, Neo! Seu cachorro! Cachorro! Não me deixou o like, matei, velho! Toma! Otávio! Vai tomando, Otávio! Vai tomando, Calhaio! Vou pegar a caixa, velho! Caixinha dos deuses aqui do Monte Olimpo. Caixa de Pandora. Caixa, caixa! Seu poderzão! Nossa Senhora! Esqueci que eu tenho que marcar um alvo. Tem moeda aí? Vou fazer um plico. Tem um plico aqui embaixo. Eu pego rapidão e... Vou pra bem mazar aqui, na real, marcar um alvo. Vou marcar aqui, não? Senão, vai pegar um cara lá... Vai marcar um cara lá e rir na village, velho! Nossa Senhora! Imagina a dor de cabeça! A gente tem que ir lá no cu do mapa pra buscar esse cara, velho! Vai tomando, Calhaio! Vambora! Olha ele vindo. Bonitinho, velho, Kawan. O Kawan, sim, é esperto. Ele não fica mandando bandeirão. Ele vê que tem uma ameaça, um amigo ali, um telador, ele já pula botando. Plau! Meu airdrop! É isso! Tô falando que a visão dos caras é bufada, pô. Olha o dano que eu tomei. Eu lá no início do jogo, quebrando cabeça pra tentar acertar o cara. É, a vida tem seus favoritos. Caralho, matou o Kawan, pra si. Vai, Alok! Não tá querendo usar o Alok, mano. É o Alok do meu lado, bonito. Que falta de respeito! Cadê o loot? Ah, velho! Que isso? Cadê minha arma? Não, 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 não. Boa. Fiz o que foi? Voltou. Eita, eita, eita. Eita, Garena. Capota, lixo. Aí, deu um tiro no cara, velho. Pega o resto miserável que eu sou, viu? Não é esse cara que chegou de carro, né? Não daria tempo dele vir até aqui, ou daria? Ah, eu acho que daria sim. Eu achei que ele tinha ido pra essa casa, mas não, ele foi pra essa. Aí, bichão já veio furioso. Ó, tô evoluindo no airdrop, hein? Vou pegar, mano. Minha tarefa é pegar esse evoluidor, evoluidor de airdrops, quebrar ele no meio, chato. Evoluidor de airdrops. Vambora, hein, rapaziada? Voltamos com as livesinhas, só a partida de qualidade daquele jeito. Só faltou o Buia, mano. Que vai sair nessa daqui, inclusive. Eu tenho que trocar os personagens, porque eu tô usando Luna e Diana. Pô, não faz sentido na ranqueada solo. Se fosse squad... Vai tomando, vai tomando. Já tomou sim no popote. É, porque que eu não tô conseguindo usar o Alok, mano? Porque o Alok tá com o número 2. Eita, vazou. Usa o Alok, jogo. Que isso, cara? Passou do meu lado, nessa audácia. Ah, você vai tomar do pulinho? Você vai tomar do mal do instaplayer? Morreu? Tomou dando a própria granada, cabaça. Ai, não é bobo. Buxa a burra da peste jogando, velho. Meu Deus do céu. Ele não morre, não, é? Já pé, é isso? E a dele? Gustavo Lima mandou 5 reais. Opa, Freitas, boa noite. Lembrei que tô bloqueado. Obrigado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Oi, Gustavo Lima. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Ah, que carro é esse daqui, Viano? É o carro azul, chat? Ali é o meu parceiro, Gustavo Lima, mano. Embaixador. Caralho, fui no seu show, Gustavo. Moleque, melhor show da minha vida. Papo reto. Meu irmão, eu tô, tipo, querendo saber o que você faz da sua vida, camarada. Quer ver ele ficar doido? Ele vai achar que tem cara aqui, ó. Olha ele voltando, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha ele voltando, ó. Procurando o cara aqui. Trocou de arma. Caralho, esse cara não sabe que eu tô aqui. Vai ter uma hora que ele vai sair do carro, velho. Eu vou pegar ele. E é o carro azul, viu? O carro rápido do caralho, velho. Nossa, eu não sabia dessa skin, não, velho. Que carro perigoso, meu Deus. Não dá nem pra saber quantas pessoas tem aqui dentro. Ó, vai dropar agora. Tua mãe é da galera! Tua mãe é da galera! Seu otário! Tua mãe é da galera! E o teu pai vem de jogo pirata! Chegou gente aqui, eu acho. Escutei? Acho que eu tô ficando é doido. Caralho, achei que eu ia morrer, viado. O cara me sentando numa ripa de 12. 12, 12, blau, 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 blau. Fica assando, chat. Lembrei! Caralho, por que o meu alok tá marcando 2, velho? Não tô entendendo, chat. Tá bugado? Tinha cara embaixo, não tinha? Esse daqui tomou só um porradeiro de leve. Você quer a marretada do Thor ou você quer a porradeiro? Toma a marretada do Thor. Toma a marretada do Thor. Quanto que é porradeiro de leve? Ah, acho que eu morri, viado. Ha! Tem um belo veículo automotivo aqui, Jeremy. Ah, reloquite normal não. Por favor, viado. Ah, vou morrer, viado. Jogo velho, mas quase que eu morro. Escutei alguém. Escutei uma movimentação. Ai, caralho! Ai, parceiro. Que susto, molecote. Faz isso comigo, não? Não faz isso comigo, não. Lembro de você quando eu tô no busão. Madrugada é solidão. Pra me acompanhar. RDR na mão. Sense, sense. Caralho, frente de única loteira. No final da partida, rapaziada. Deixa só eu ganhar aqui, mano. Não tem como mostrar no meio da partida, né, pô? Pelo amor de Deus, velho. Sei que bateu 15k aí, mas... Ó, tô no meio do ruchadão aqui, velho. Você entende? Toma. Caralho! Essa sense que vocês querem? Do geninho rebaixante? Essa daqui é proibida em 198 países. Vocês têm que consultar antes de colocar se no país de vocês é válido a sense do Freitas, mano. Pesquisa no Google. Dá um Google aí. Sobrou eu e mais um, rapaziada. 14k. Essa partida aqui é o Buia. Deixa eu atualizar meu chat aqui, que deu problema na página, filho. Esse navegador tá bugadão. Bugadão, parceiro. Ah, não tem como eu morrer aqui, né? Tô invisível, velho. O cara não consegue me ver aqui dentro. O carro é feito de chocolate. O carro da bruxa, do João e Maria lá, ó. Feito de chocolate. Tem um Siri na frente. Um pão. O cara não imagina, ele não faz... É capaz dele tá aqui dentro. É capaz desse cara tá aqui dentro, velho. Que eu não vi ele ainda. Eu tô achando que ele tá aqui, pô. Junto comigo. Né? Se tivesse como colocar o Free Fire em primeira pessoa, eu veria ele. Certeza, velho. Tem alguém me telando? Tem bastante gente me telando, velho. Os caras devem estar aqui. Meu Deus. Olha! E dó, rapaz! Explodiu meu veículo! Ele nunca vai imaginar. Nunca vai imaginar que eu tô aqui. Pelo amor de Deus, correr simplesmente não é isso. Jesus, velho. Ai! Ô, louco! Caralho, foi uma X, né? É, três chips. Eita! Olha o jeito que vem, viado. Ah, muito dano, viado. Que isso? Deixa a porta na cara dela. Ah! Ah, ela subiu na casa, velho. Não acredito. Ah, você vai tomar, mano. Ele tá aqui embaixo, né? Eu não consigo usar o meu aló. Olha aqui, velho. Moni. Valeu, moni. Caralho, rapaziada, moni. Maior boteca, viado. Buia! É boia! Mano, a Fumas, a três chip é muito forte. Ela dá um dano absurdo, irmão. Que isso? Agora sim vou vazar minha ascense pra vocês, né? Final da partida concluída aí. Então eu vou vazar. Vocês estão prontos, mano? Vocês estão prontos para o vazamento da ascense suprema? Então toma. Eu vou vazar minha ascense suprema. Obrigado.